Para esse novo modelo de jornalismo que prioriza as matérias soft, que prioriza as matérias de comportamento, essas matérias que dão maior índice de audiência, que o público reclama, que quer ver nos jornais, nisso tudo tem também uma grande participação nesses conteúdos às fontes que cada vez se profissionalizam mais para fornecer informações, para alimentar esses cadernos, esses suplementos e tudo mais, e o próprio jornalista vai tendo sua identidade, digamos assim, reconfigurada, porque começa a se estabelecer um limite muito poroso entre o que é jornalismo e o que é comunicação. Isso, e não vai nós ficarmos um pouco irrelevantes, eu falo de jornalistas e falo do jornalismo, que eu acho que é absolutamente necessário para a sociedade, mas se a gente se lembrar que, de alguma maneira, isso aconteceu no cinema, por exemplo. O cinema norte-americano, há muito tempo, ele pauta os seus conteúdos a partir de uma óbvia identificação, pesquisas de público. Qual é o resultado disso? É um empobrecimento visível do cinema. Se nós olharmos a produção televisiva do Brasil, dramática, por exemplo, que já teve qualidade muito grande, nós vamos perceber que é a mesma coisa, ou seja, a pauta, o público vai pautando numa interação permitida e, obviamente, o que acontece? O gosto do público, que ele só tem, o conhecimento que ele faz, que ele tem sobre as coisas, acaba incidindo e me parece que vai tornando jornalistas irrelevantes. E o próprio negócio do jornalismo um pouco perigoso, porque na medida em que, se nós fazemos alguma coisa que é muito parecida com o que o público faz e cobramos por isso, o público não vai pagar, porque ele tem de graça. Ele tem de graça isso nas vezes. Eu acho que tem duas palavras que foram ditas aí, que são assim, primeiro, priorizar. Eu acho que se o jornalismo, como atividade, priorizar as matérias de comportamento, as matérias de uma natureza mais leve, as matérias de uma natureza mais epidérmica, vamos dizer assim, e menos de natureza política, institucional, macroeconômica, se abandonar a missão de denunciar, se abandonar a missão de investigar, ele se desjornaliza, vamos dizer assim. Então, o verbo priorizar, se ele for realmente massificado nas redações e nos veículos, é um perigo. Não é o que fizemos. Eu até tinha bolado um outro trocadilho de copo aqui que eu vou usar agora. A gente não está tirando o pé. Não está tirando o pé. A gente só está endereçando um determinado conteúdo. E o jornal é um ente físico, tem começo, meio e fim, ao contrário da mídia digital, que é infinita. A gente precisa endereçar esse espaço para determinados temas. Então, a gente está, talvez não seja priorizar o verbo, seja isso, endereçando. A gente está endereçando uma parte do nosso conteúdo, da nossa energia, dos nossos profissionais para fazer um determinado tipo de conteúdo que o público quer, sem abrir mão de uma outra missão, que é essa, sim, indelegável do jornalismo, que é noticiar o mundo. Isso é um ponto. E a outra questão é da irrelevância do jornalista. Eu acho assim, eu acho que a gente será relevante se a gente for relevante. E a gente será irrelevante se a gente for irrelevante. E uma das coisas que pode nos levar à irrelevância é a gente não ouvir e não ver o que está acontecendo lá fora. E o que está acontecendo lá fora, além de ter um público que continua e que precisa do jornalismo autêntico, aquele do nosso tempo, vamos dizer assim, também é um público que quer outras coisas. E que não são excludentes. Não são excludentes. Eu não preciso parar de fazer uma coisa para fazer outra. Por que que baixa os índices de audiência da televisão? Por que que diminui os índices de leitores dos jornais? Eu acho que tem uma diluição e isso é sensacional. Estava comentando com vocês aqui no intervalo. Eu tenho um filho que vai, no ano que vem, se formar em jornalismo. E eu sempre digo isso. Isso é sensacional. É a diluição. Uma dispersão. É uma dispersão. A profusão de fontes que acontece de uma tal forma que ainda que se queira exercer um monopolismo de opinião pública, não se consegue mais. Ainda que às vezes por vias tortas. Ainda ontem, ainda ontem eu estava no Facebook vendo um colega extremamente bem informado, professor de comunicação, agradecendo ao Inter, porque o Inter iluminou de azul e vermelho o Beira Rio em agradecimento às manifestações dos gremistas pelo Fernandão. E no domingo, já no domingo à tarde, quem acessasse a zerohora.com veria que não era isso, que era um teste com as cores da França. Então, assim, ok, nesse aspecto muito pontual, atômico, a rede social, tem uma pessoa que é uma pessoa bem informada, difunde aquilo. Logo em seguida, entrou outra pessoa, corrigiu, ele, ah, está bom, desculpa, não sei o quê, mas ainda assim, foi muito legal, os gremistas, os colorados, foi um momento raro em que o Rio Grande do Sul conseguiu sobrepor essa rivalidade. Mas, isso é sintoma dessa profusão de possibilidades que eu tenho. Mas isso não exige de nós uma especialização? Ao contrário de nós nos diluirmos, isso não exige de nós uma especialização, uma qualidade que nos diferencie? Não tem dúvida, por exemplo, eu acho que o jornal tem que ser cada vez mais um curador de informação. No meio deste universo de conteúdos, ele cada vez mais, o jornal, por essas características, por ele ter credibilidade, por ele ser finito, materialmente finito, tem um número de páginas, não pode, por ele não ser corrigível, como é a internet, eu tenho um compromisso com aquele conjunto de informações. Cada vez mais, a gente tem que apostar na especialização, na interpretação, na leitura dos fatos, na antecipação dos fatos. Cada vez mais, o jornal tem que ser jornal. E o jornal, enquanto jornal, não é um cestão gigantesco de conteúdos. Então, de alguma maneira, o que nós fizemos na nossa editoria de notícias? Foi exercer uma seletividade maior nos conteúdos, para que a gente possa aprofundar mais os conteúdos A, B, C e D, porque a gente, mediante insights de fora para dentro, e mediante o nosso conhecimento jornalístico, editorial, vamos dizer assim, entendeu que naquele dia o conjunto de informações mais relevante era aquele, e não era o outro. E não era aquele, aquele mais aqueles outros cinco que as pessoas verão no site. Falando como leitora da Zero Hora, eu concordo que houve, depois dessa reforma, uma oferta maior de textos, de notícias com tratamento mais aprofundado do que vinha acontecendo. Eu posso te dizer que, antes da reforma, às vezes eu pegava o jornal de domingo, folheava, folheava, folheava inteiro e desistia de ler. Agora, fiz a mesma experiência com as edições seguintes, dos domingos seguintes após a reforma, e me demorei até um bom tempo lendo, inclusive, acho que o fato de se ter introduzido mais articulistas de fora do Rio Grande do Sul foi um fator de arejamento do jornal. Vou ter que te pedir, desculpe, voltamos ao tema e te garantindo a palavra. Vou ter que fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Está certo. Obrigado. O Mídia em Debate está de volta para o último segmento do programa que hoje aborda as reformas na mídia, com os jornalistas Gilberto Perin, Virginia Fonseca e Nilson Vargas. Virginia, eu te interrompi indelicadamente no último bloco. Não, eu estava comentando com o Nilson, que eu acho que em termos de conteúdo, então, voltando à tua pergunta inicial da abertura do programa, eu acho que não ficou meramente no estético. Eu acho que há, pelo menos, tentativas de encontrar novas formas de corresponder às expectativas desses leitores para além dos aspectos formais. Acho que também há uma preocupação com produzir conteúdos com mais profundidade, reorganizá-los de outra forma. Enfim, eu acho que as empresas todas estão num momento de testar, de experimentar para ver o que de fato funciona, porque de fato ninguém sabe. O que eu, para finalizar, perguntaria para o Nilson, que é hoje o nosso alvo das nossas perguntas, porque representa aqui o jornal, é o seguinte, observando as reformas feitas pelo site do jornal O Globo, do Estadão, e da Zero Hora, eu percebo que graficamente a Zero Hora é muito distinta das mudanças feitas por O Globo e pelo Estadão, que mantém uma proximidade muito grande com o projeto gráfico do jornal. O da Zero Hora também mantém essa proximidade. Mas eu diria que os projetos do Globo e do Estadão, eles se aproximam muito mais daquela concepção clássica que se tem de jornal. E o da Zero Hora continua sendo uma proposta muito mais de revista, pelo menos graficamente, do que propriamente de um jornal. Então, a minha pergunta, ou na minha pergunta está implícita uma crítica, Nilson, é sendo o grupo RBS, o grupo de comunicação mais importante do sul do Brasil e um dos mais importantes do Brasil. este grupo de comunicação não está devendo para o Rio Grande do Sul de fato um jornal? Um jornal no sentido... Porque a Zero Hora... Um jornal de referência. Um jornal de referência, um jornal no estilo Quality Papers, um jornal de referência como é o Estadão ou como são o Globo. A gente precisa só delimitar o nosso ponto de encontro na pergunta porque saiu de uma avaliação positiva das mudanças que vai na direção do que eu havia posto antes que é que a gente está organizando melhor os conteúdos, está postando em reportagem, está... e aí virando... Eu estou muito futebolístico. Virando o jogo, virando lateral direito para o lateral esquerdo. Antecipando o nosso... Essa questão de um jornal. Eu acho que assim, a Zero Hora dos jornais Quality Papers do Brasil é, junto com a Folha, o Globo e o Estadão, a linha de frente. A gente pode trazer aqui dados de IVC, por exemplo, a Zero Hora com... Nessa faixa de 180 mil exemplares por dia, ela é cinco vezes o maior jornal do Paraná, ela é cinco vezes o maior jornal da Bahia, ela é três vezes o maior jornal de Brasília, ela é... Enfim, ela é... E muito pela qualidade do leitor gaúcho, né? Porto Alegre é a maior densidade de leitura do Brasil, uma das maiores do mundo, de leitura de jornal, naquela variável por mil habitantes. Então, assim, alguma coisa certa acho que se está fazendo, certo? A Zero Hora tem essa preocupação de ser um veículo chamado Quality Paper, ela não tem essa aristocracia, vamos dizer assim, dos grandes jornais standard, dessa leitura mais conservadora, vamos dizer assim, ela tenta, ela tenta dialogar com um espectro maior de pessoas, ela quer o melhor dos mundos, ela não quer deixar desatendido o seu leitor mais maduro e ao mesmo tempo ela não quer fechar as portas para o leitor mais jovem. É engano meu ou os melhores, que são muito bons, repórteres especiais da Zero foram deslocados para a internet? É engano meu? É engano. Os melhores estão divididos. Eu digo o Nilson Mariano, o Alberto Treze, o Nilson Mariano, o Alberto Treze, a Adriana Irião, todos os nossos prêmios ESSO estão focados no papel e eventualmente em alguns projetos editoriais entram em conteúdo online. Mas temos bons e veteranos e testados jornalistas, premiados jornalistas o Carlos Wagner e o Marcelo Gonzato, por exemplo, no núcleo mais online. Enfim, então do ponto de vista do jornal, eu acho que a gente deu um passo nessa direção de ser mais quality ainda, mas não acho que a gente deva e fique devendo muito a jornais que têm uma pretensão de ser nacionais, mais nacionais do que a Zero Hora. A Zero Hora não tem o menor pudor de dizer somos mais gaúchos do que brasileiros. Então o nosso conteúdo ele é bastante tomado, bastante ocupado por noticiário estadual. O agronegócio tem um peso relativo na nossa pauta muito maior do que tem em outros jornais. Na questão do site, é uma questão estética, é uma questão de linha de opção. A Folha, eu coloco a Folha, a Folha também tem uma reforma recente junto com o Estadão e com o Globo.